Para pra pensar Por que eu já me toquei Eu te escolhi, você me escolheu, eu sei Tá escancarado, vai negar pro coração Que você tá com sintomas de paixão É quando os olhos se caçam em meio à multidão Quando a gente se esbarra andando em qualquer direção Quando indiscretamente a gente vai perdendo o chão Vai ficando bobo Vai ficando bobo E aí já era, é hora de se entregar O amor não espera, só deixa o tempo passar E fica pro coração a missão de avisar E o meu tá dando sinal E tá querendo te amar Na, 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 na Na, 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 na... Para pra pensar porque eu já me toquei Eu te escolhi, você me escolheu, eu sei Tá escancarado, vai negar pro coração Que você tá com sintomas de paixão Que é quando os olhos se caçam em meio a multidão Quando a gente se esbarra andando em qualquer direção Quando indiscretamente a gente vai perdendo o chão Vai ficando bobo, vai ficando bobo E aí já era, é hora de se entregar O amor não espera, só deixa o tempo passar E fica pro coração, a missão de avisar E o meu tá dando o sinal, que tá querendo te amar E aí já era, é hora de se entregar O amor não espera, só deixa o tempo passar E fica pro coração, a missão de avisar E o meu tá dando o sinal, que tá querendo te amar Meu tá dando o sinal, que tá querendo te amar E 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 tá querendo te amar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL